Música Ao embora você deixou pra trás quem te amava E que é louco por você Fico sofrendo sentindo a sua falta E não consigo te esquecer Errar isso é humano eu não vou repetir Dê mais uma chance pra mim Dói a solidão e eu não vou desistir Até você voltar pra mim Amor que cura a dor Vem estou só Antes que o dia Que o sol se acabe Cura a dor Vem estou só Mas vem antes que o dia Que o sol se acabe Eu sozinho Eu sozinho as vezes fico imaginando Que você está perto de mim U uh uh Antes que dormir eu faço a moração Pedindo volta pra mim Vem que cura a dor Vem, estou só, antes que o dia, que o sol se acabe Curador, vem, estou só, mas vem, antes que o dia, que o sol se acabe A cada dia aumento o meu amor, já não sei quem sou Eu sofro demais, antes que o dia, que o sol se acabe Meu amor, porque você me abandonou Amor que cura a dor, vem, estou só, antes que o dia, que o sol se acabe Curador, vem, estou só, antes que o dia, que o sol se acabe Curador, vem, estou só, mas vem, antes que o dia, que o sol se acabe E o sol se acabe E o sol se acabe